A CIDADE NO BRASIL Eu gostava de começar, professor Arquid Jais, a introdução de competências específicas da área do ensino. E quando nós falamos ali sobre as profissões e as novas profissões que vão surgir agora neste século XXI, que já existem, as profissões são estas, professor. Quando me perguntaram quais os perfis das profissões para o século XXI, eu atrevo-me a dizer que há muitas pessoas que respondem uma pergunta com outra pergunta. Mas eu diria que esta é uma pergunta pertinente. E vou dizer porquê. Baseio-me em três citações. A primeira é que, portanto, os empregos mais procurados em 2010 não existiam em 2004. Social Media Strategist, User Experience Specialist, Telework Manager e muitos outros. Outra coisa baseia-se num estudo feito pelo Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, que estima que um estudante hoje terá entre 10 a 14 empregos com a idade de 38 anos. Isto é uma realidade completamente diferente daquela que se vislumbrava há duas ou três décadas atrás. Não é preciso ir mais longe. E a terceira é que quatro anos de universidade são uma introdução para 40 anos de formação contínua. Ora bem, estamos perante uma nova realidade, estamos perante um novo mundo do trabalho. E eu diria que há três tipos de profissões para o século XXI. Embora nós tenhamos somente 15 anos passados do século XXI e ainda nos faltam 85 anos. Por isso, não posso vislumbrar mais do que duas décadas, pouco mais. Mas o que se vislumbra neste momento é que há profissões que praticamente não foram alteradas, o que são muito poucas. As restantes são aquelas que são reinventadas face a uma enorme evolução tecnológica que nos tem atingido e da qual estamos presentes nos últimos anos. E ainda as novas profissões que emergem desta enorme evolução tecnológica. Por isso, a questão que vos ponho é que, como não posso falar sobre todas as profissões que se vislumbram, eu proponho-vos falar sobre uma das que só é considerada das mais antigas. E essa profissão é ser professor, é ser educador, é ser formador e, portanto, vale a pena refletir quais os desafios que se colocam numa perspetiva de mudança para ser professor no século XXI. A questão que se põe é porque reinventar a profissão de professor. Os chineses dizem que, quando se olha para a história, é como uma bola de cristal que nos permite ver uma sombra do futuro. Esta é a realidade com que nos defrontamos para poder analisar o que se passa no século XXI, ou o que se passará no século XXI. Quando vislumbramos Sócrates e Aristóteles desde há cerca de 2500 anos, o que vemos é que a evolução durante cerca de 2400 anos foi pequeníssima, ou nula. Apenas podemos referenciar um aspecto que foi o quadro preto. E o quadro preto no qual os professores escrevem, ou os apresentadores escrevem, e que de uma forma jucosa os britânicos chamaram Talk with Chalk. Portanto, o apor escrito era relativamente pequeno. Ora bem, o que se passa a seguir é algo muito importante, mas já no século XX. Desde 1943, em pouco mais do que 70 anos, nós evoluímos de um computador do tamanho de uma sala para inúmeros pequeníssimos microcomputadores, que usamos hoje no nosso dia-a-dia, milhares de vezes mais potentes e com software fantástico. Embora tínhamos passado pelos retroprojetores e pelos projetores de vídeo. Mas não podemos esquecer que, em paralelo, surge também uma realidade a partir do século XIX. O ensino à distância. E o ensino à distância, que numa primeira fase se faz através de enviando os conteúdos por via de correio tradicional, durante o século XX, nós constatamos com quatro gerações. A primeira são as universidades abertas, na década de 70, depois a teleescola e as cassetes de vídeo. E, finalmente, surge-nos uma realidade importante, que se chama e-learning. Muito confuso de início. Foi chamado distributed learning, web-based learning, internet-based learning, computer-based learning, distance learning, online learning. Mas rapidamente se apercebeu que, sob o ponto de vista pedagógico, o ensino à distância, de uma forma pura, pura e simplesmente em enviar conteúdos para os alunos, não funcionava sob o ponto de vista pedagógico. Foi necessário criar uma nova forma, um sistema misto, chamado e-learning. E o e-learning começa a aproximar o ensino à distância do ensino presencial. Vamos ver, então, porquê. O que nós verificamos é que temos três gerações de e-learning. Portanto, a primeira, em que nós temos os conteúdos enviados via web aos alunos e os alunos que estudassem. A segunda é, quer dizer, há um aspecto intermédio, como falei, que é o be-learning, que é um misto de presencial e à distância. E a segunda geração aparece-nos quando Stephen Downs e O'Reilly começam a falar da web 2.0. Interactividade. Interactividade. Mas esta interactividade é a síncrona. Nós estamos a falar de fóruns, estamos a falar de blogs, não estamos a falar de realidades síncronas e interactivas. Isto surge mais tarde, muito pouco mais tarde, com George Simmons, com Conectivismo, em 2006, em que George Simmons nos vem dizer que é importantíssimo o relacionamento direto. Temos, então, interatividade síncrona em salas virtuais, interatividade síncrona em trabalhos de grupo e um conjunto de atividades deste tipo. E isto vem reformular também o conceito de be-learning, em que o conceito de be-learning passa a ser definido entre atividades assíncronas e síncronas. Vamos ver qual é o passo seguinte. E o passo seguinte é que as atividades que são assíncronas, on-demand, estão disponíveis para o aluno ter acesso a elas em vídeos e outras formas de tutoriais quando lhe convém. E temos, assim, então, atividades síncronas, que são presenciais ou virtuais. E, assim, estamos hoje perante um misto de atividades que, tanto na sala de aula como em ensino não presencial, o que nós encontramos é o recurso a atividades em ambiente web e, mais forte ou menos forte, que estejamos em presença ou à distância. Isto vem-nos chamar a atenção para uma coisa. É que já em 2001, Rosenberg nos dizia que a maior revolução no futuro não será o e-learning, mas será, sim, o desaparecimento do E, em que nós passamos a ter só o learning. Quer estejamos em ambientes presenciais, quer em ambientes à distância. Esta é a realidade que nós nos vamos confrontar durante as próximas décadas no século XXI. Mas, mais do que isso, e quanto à evolução metodológica e pedagógica? Nós evoluímos durante o século XX, do behaviorismo para o construtivismo, desde Watson, no princípio do século XX, com Skinner, mais ou menos sobre o período da Segunda Guerra Mundial, que nos vem trazer importantes contributos, como a Teaching Machine e outras. Bloom e Vygotsky e Piaget, que nos induzem um conjunto de novos métodos. A teoria da multi-inteligência e os estilos de aprendizagem que Gardner e Fleming nos introduzem na década de 80. Também a inteligência emocional e racional de Daniel Goldman, que distingue que, para além do racionalismo, existem aspectos emocionais no processo de aprendizagem. A interatividade e a interação que nos é introduzida por Alcino Silva, da Universidade de Los Angeles, que nos vem caracterizar promenorizadamente como se faz a aprendizagem sob o ponto de vista neurofisiológico. E a aprendizagem social e colaborativa com o conectivismo de George Simmons. Estas realidades não se substituem umas às outras, mas interagem, interlaçam-se e vêm definir a forma como o ser humano reage perante o processo de aprendizagem. Mas mais, nós sabemos que o nosso cliente é o nosso aluno e os nossos alunos são digital multimodal learners. Têm diferentes estilos de aprendizagem, aprendem quantidades de informação de forma superficial estruturada e registam-na na memória de trabalho e armazenam na memória permanente por interatividade e reflexão. Mas, cada vez mais nos pedem conteúdos multimédia e temos que estar preparados para responder às suas requisitos. Portanto, o ser humano é um aprendiz multimodal com diferentes estilos de aprendizagem que retém a informação na memória de curto prazo e a integram posteriormente na memória permanente. Esta é a realidade. Ora, temos vários cenários para o futuro. Temos cursos em formatos tradicionais ou cursos massivos. Temos formação formal e informal, temos presencial e não presencial, temos as licenciaturas, a aprendizagem ao longo da vida e a valorização curricular. A questão que se põe é quais as competências dos professores para ensinar no século XXI. Quando perguntam quais as competências que entendo que os professores devem, então, ter para o século XXI, eu diria de uma forma muito simples o seguinte. Há dois tipos de competências fundamentais, as competências obrigatórias e as competências recomendáveis. Se nos centrarmos nas competências obrigatórias, nós podemos dizer que, para além de dominar bem uma área científica em que trabalha, saber preparar os seus conteúdos em formato multimédia e saber apresentá-los. Saber fazer tutoria presencial e online. Saber fazer avaliação formativa contínua. Saber usar um LMS e, para trabalhar à distância, dominar o uso de uma sala virtual síncrona. Estas são competências obrigatórias para os professores no século XXI. Mas, mais do que tudo, há que dominar técnicas de comunicação didática. É, por isso, imprescindível o uso e o domínio destas práticas. Bom, se insistem em perguntar-me qual a importância da comunicação didática em todo o processo, eu tenho que dizer o seguinte. Durante mais de 200 mil anos da evolução da humanidade, sempre se contaram histórias. E estas histórias contaram-se nas paredes das cavernas, contaram-se à volta das fogueiras, à família, à tribo, aos amigos, e contaram-se também nas fachadas dos templos. Nas fachadas dos templos, dão-nos mensagens importantíssimas. Por exemplo, Ramsés, em Abu Simbel, dá-nos uma mensagem fortíssima, dizendo que, a partir daqui, é Egito. Mas, tanto nas fachadas dos templos, como nas suas paredes interiores, nós vemos pinturas que relatam aspectos fantásticos da cultura, das civilizações. Mas não só. Nós vemos isso também nas cerâmicas, nós vemos isso também nas iluminuras, através de comunicação pictográfica, na medida em que muitas pessoas não sabiam ler, e é através da imagem que se contam histórias, simultaneamente com a leitura. Mas o interior das catedrais e das igrejas e dos templos estão decoradas com histórias, tanto da Bíblia como do Corão, ou das outras religiões. Há até quem diga que os animais falavam e contavam histórias entre eles. Nós não temos provas científicas disto, mas que há quem fale nisso? Ah, bom, mas hoje tudo mudou. Estamos perante um novo renascimento. Temos a procura de uma cultura global no espaço planetário, uma nova forma de escrever, que é a forma digital, e uma nova forma de divulgar, que é a web. Isto é storytelling. Mas quase só se comunica com telemóveis hoje. Estes telemóveis usam-se em todos os locais. Quer nós estejamos numa sala de aula, quer estejamos na estação de comboio, na praia, ou à volta de um jantar de família. Mas mesmo em família, são raras as vezes que se fala, que se conta histórias. Storytelling não tem. Desaprendeu-se. Mas, o que acontece é que se começaram a surgir as apresentações, os powerpoints. Mas não é isto que nós queremos no powerpoint. Nós queremos um powerpoint que nos traga mensagens, que nos ajude a perceber que esteja recheado de comunicação didática. E o que nós vemos, esta forma não correta, não pedagógica, de fazer os slides e de construir as apresentações, vemos em qualquer cultura. Anglo-saxónica, portuguesa, hispânica, etc. Isto é preciso mudar. Portanto, perdeu-se o conhecimento da narração e de contar histórias. Não se ganhou ainda o conhecimento de fazer apresentações, que, de uma maneira geral, servem de guião para o apresentador. Ora, nós estamos, de facto, a viver tempos exponenciais, em termos tecnológicos. A tecnologia evolui a grandes velocidades. E, por exemplo, para um estudante que vai começar uma licenciatura tecnológica de 4 anos, metade do que aprendeu no primeiro ano estará desatualizado no terceiro. Na realidade, nós estamos perante uma revolução. Uma revolução de multimédia, de pensamento, de partilhar e de contar histórias. Isto é, storytelling. Mas, nós temos muito mais do que isso. Na nossa revolução, há muito em comum. E o que há em comum é a forma de nos expressarmos, de contar as nossas histórias, de dizer a nossa poesia, de expressar o nosso romantismo e de usar as tecnologias. Isto é, storytelling. Mas, mais do que tudo, nós temos comunicação pictográfica e é na capacidade da narração e da comunicação não-verbal que nos ensinam como viver e como morrer, como contar as grandes histórias de hoje que está o storytelling. Ora, a complexidade do storytelling está em recriar histórias e recriar conteúdos. Difundir a cultura tradicional ou de alta tecnologia numa linguagem para todos. Storytelling. Não mais que isso. Ora, este é o momento em que na ciência e na comunicação temos que ser artistas e cientistas, usando ferramentas e formas massivas de criar e contar histórias, tanto em formato presencial como à distância. Isto é, storytelling. Mas, mais do que isso ainda. Tudo para criar melhores formas de nos expressarmos. Temos que tirar partido das novas ferramentas que temos à nossa disposição, aproveitando as vantagens da interatividade presencial e do trabalho colaborativo remoto. Tudo em contexto de storytelling. Ora, temos que reinventar uma nova história. Temos que reinventar novos poemas. Mas não podemos ter medo. Este fator é importante e determinante do sucesso. Não estamos questionando o possível. Estamos, sim, desafiando o impossível. Tudo com storytelling. Ora, storytelling é, portanto, uma maneira de pôr em prática as nossas ideias, os nossos conteúdos, os nossos serviços e os nossos produtos. Tudo com êxito. Podemos dizer que um dos homens que mais usou técnicas de storytelling durante o século XX foi Steve Jobs. Um homem de sucesso. Um grande contador de histórias. Hoje, todos querem conteúdos multimédia. Mas, atenção, 100% da informação transmitida, mais de 3 quartos é em forma de imagem. E menos de 1 quarto só em formato de texto. Portanto, temos que estar atentos àquilo que fazemos. Encontramos-nos, portanto, perante uma sociedade do excesso de informação muito selecionada em que só a Google processa 700 mil buscas por minuto. Isto é algo impensável há algumas décadas atrás. Portanto, o storytelling tem dois aspectos importantes. Um na produção de conteúdos e outro de histórias. Vamos, portanto, ver o que é que temos que fazer para o sucesso. Todas as apresentações quase perfeitas têm dois aspectos importantes. E estes aspectos importantes são a sua preparação e a sua apresentação. Para preparar um conteúdo, há que dominar muito bem esse conteúdo e analisar detalhadamente quem são os destinatários a quem nos vamos dirigir. Para o apresentar, atenção, um bom slideshow e técnicas de comunicação didática e técnicas de storytelling, como vos referi há pouco. Bom, será que temos ou não que reinventar tudo? Estamos nós, professores, preparados para o futuro? Esta é uma questão que vos proponho reflexão sobre ela e darem a resposta à mesma. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.